Bom galera, antes de começar o vídeo, eu só queria estar avisando por que o OCMC não está mais pegando. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás mostrando meus mods e o mod que eu usava era o OCMC e ele parou de funcionar simplesmente. Eu vou mais ou menos explicar o que aconteceu. O site do OCMC, ele faliu, tipo, ele simplesmente faliu. Então, não tem mais como você baixar por aquele vídeo, então é só nesse vídeo aqui. Então, você que está procurando OCMC ou amigo seu que queira OCMC, envia o link desse vídeo aqui. E você vai ter que ver o vídeo todo. Eu vou deixar aí os minutos certinhos onde eu ensino a instalação do mod, se você não quiser ver minhas configurações. Porque esse mod ficou bem difícil de instalar depois que ele parou de ser baixado automaticamente pelo site, beleza? Oi, eu sou o Fake e o Ojo de Lebron mais um vídeo. Bom vídeo, o Ojo de Lebron vai trazer mais um vídeo para vocês. E dessa vez é um vídeo aqui dos meus mods, como vocês já viram aí no título. Porque muita gente me pede para trazer o meu OCMC, já que o OCMC parou de funcionar aí, né? Então, eu vou estar trazendo aí para vocês, beleza? Vou estar deixando aí, vocês vão poder baixar tudo configuradinho já. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês antes, caso vocês queiram tirar. Eu vou mostrar também o que eu uso. Mas, quando você baixar, ele já vai estar totalmente configurado assim, exatamente como o meu. Bom, uma das coisas que muita gente me pede é por que não sai partícula do meu pezinho quando eu sprinto, ó. Como você pode ver, não sai partícula. E não sai partícula de quando eu quebro um bloco, ó. Bom, basicamente só uma opção do OCMC que eu uso há muito tempo já. Desde que eu baixei o OCMC eu uso essa opção. E, tipo, muita gente começou a me perguntar como que eu fazia e tal. E eu achava legal, tá ligado? As pessoas me perguntarem. E, tipo, eu acho que isso daqui ajuda um pouco no PC, quando a pessoa tem um PC um pouco ruim e tal. É, eu geralmente, tipo, quando eu vou jogar normalmente eu não uso isso. Mas, eu uso às vezes no vídeo porque eu acho bacaninha, eu acho legal. E eu vou ensinar agora como que se faz. E também tem outra coisa que a galera me pede muito é por que meu chat, ele é desse jeito aqui. Ele não tem aquele contorno em volta, como você pode ver, ele não tem o contorno. E eu também vou explicar isso agora. Bom, basicamente tudo que eu uso tá aqui, como vocês podem ver, né. E a principal coisa de por que aquilo tudo acontece, de que eu acabei de mostrar, está aqui no Entended FPS, que basicamente faz tudo o que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu aconselho realmente vocês deixarem na minha configuração, porque ela não desabilita, por exemplo, blocos, tá ligado? Você tem que cuidar muito com o que você ativa. Vocês viram aí que eu acabei de ativar uma opção que, tipo, muita gente deixa ativada e se pergunta por que que acontece isso no OCMC. Como você pode ver aqui, mano, eu não tô conseguindo ver bloco nenhum, nenhum mesmo. Isso deve porque é uma opção do OCMC onde ele desabilita a... Ó, Disable All Blocks Rendering. Ele desabilita a renderização de todos os blocos, então os blocos não vão mais aparecer, tá ligado? Eu tô quebrando aqui, mas eu nem sei o que que é. Bom, basicamente ele já vai vir configurado aí pra vocês, beleza? Mas eu vou ensinar o da partículas e... Dessas partículas de sprint e de quebra-bloco e do chat, porque tem gente que só vai querer deixar essas duas. E também vou ensinar uma outra opção que ajuda a melhorar seu Minecraft, beleza? Essa opção aqui, Fast Render, ela vai renderizar menos coisa, ó. Ela vai deixar tudo mais por perto, ó. Eu tô aqui na renderização 8 e vocês viram que antes tava bem longeão. Mas aqui não, ela fica bem curtinha e fica bem bonitinha. Então, tipo, você pode deixar essa e usar uma renderização 8 e seu PC não vai lagar, tá ligado? Ele vai... é tipo um pouco menos do que tá aqui, ó. Tá um pouco menos do que tá aqui na render distância. Eu não deixo ativado porque eu acho que atrapalha um pouco a visão e acho que fica um pouco feio. Mas você que tem um PC um pouco ruim, pode deixar ativado, beleza? Boa essa opção aqui, Disable Chat Background. É a opção aqui que eu falei, deu contorno, ó. Como vocês podem ver, fica com um contorno que inclusive tá bem grande, eu não sei o porquê. Calma, opa, opa, calma. Aqui. E 60, boa, boa, garoto. Boa, garoto. Isso, pronto. O chat tava meio errado, mas tudo bem. Basicamente, essa opção faz isso, ela deixa sem o contorno, ó. Como você pode ver. Ela desabilita o contorno. Pronto, agora não tem mais contorno ali do lado, ó. Como você pode ver. E isso ajuda bastante. E agora, ó, a opção aqui das partículas. É essa opção aqui, ó. Disable Block Break Partículas. Então, agora ela tá aparecendo, como vocês podem ver, ó. Partícula de sprint também, ó. Bem tranquilinha aí. E como você já vira aí no começo, esse daqui é um mod que ficou bem ruim de instalar depois que o site da OCMC faliu. Mas eu vou tá ensinando vocês aí agora. Beleza, então, galera. Eu já tô aqui pra mostrar como vai funcionar a instalação. Basicamente, vai ter um link aí na descrição. Vocês vão colar ele no seu navegador. E vai tá aqui. Você vai baixar ele. Eu vou baixar aqui pra mostrar pra vocês. Eu já tenho baixado, por isso que apareceu esse unzinho aqui. E aqui eu tenho uma .minecraft falsa. Eu coloquei dentro de outra pasta. Não é a minha .minecraft, porque... Enfim. Tá cheio de coisa lá. Tá cheio de mod. Porque... Pra quem não lembra, eu tava fazendo uns vídeos de... Cinematic. E eu tava usando um mod chamado Reply Mod. Que tá cheio de coisa lá dentro, tá ligado? E... É isso. Mas, basicamente, você vai abrir. E ele vai vir essa pasta aqui chamada TudoOCMC. Você pode extrair se você quiser o WinRar. Mas eu vou deixar assim mesmo. Então, basicamente, aqui era pra ter uma pasta Versions. Eu vou até criar aqui pra vocês verem. E você vai abrir ela. E vai ter essa OCMC aqui, ó. Você vai tá aqui na sua .minecraft. E aqui vai ter uma pasta Versions também. Vai ter duas Versions. Você vai clicar aqui. Vai ter esse OCMC. Você arrasta pra dentro da Versions da sua .minecraft. Pronto, ele já tá aqui dentro. E agora, essa outra pasta que tá aqui fora. Tem uma CMC Versions. E dentro da Versions, tem outra CMC. Essa pasta aqui que tá fora. Que veio aqui no WinRar. Você vai arrastar pra .minecraft. Pronto, já tá perfeito. Vou mostrar pra vocês agora. Como que coloca aqui no Minecraft, beleza? Rapidinho. Dois toques aqui pra vocês. Você vai vir aqui em Opções de Inicialização. Adicionar Novo. Aqui, você vai clicar aqui. E vai achar aqui. Já é logo o terceiro aqui. Terceiro, quarto. Aqui nesse negócio aqui das versões mais recentes. Aqui tem outras paradas que eu uso. Mas é só Forge. Mas enfim. Vai aparecer aqui. Release a CMC. Você vai clicar aqui. Vai colocar um nome. Vai escolher um ícone. E você vai clicar em salvar, beleza? Basicamente, isso já vai tá funcionando. Depois disso, é só você clicar em jogar. E pronto, mano. Já está funcionando 100%. Ele vai dar essa telinha ali. E vai começar a abrir o jogo. Bom, basicamente já tá aqui. Vou mostrar aqui pra vocês que já está funcionando. Eu não instalei na minha ponta o Minecraft, como eu já disse. Porque tava bagunçado pra caralho. E vocês iam acabar se perdendo lá no meio das pastas. Mas ele já vai tá tudo configuradinho. Exatamente o que eu uso. As informations aqui eu deixo sem aparecer o FPS. Aliás, o Sprint aqui e tal. Porque eu acho meio feio. Então eu deixo só as coordenadas e a direção, né? E aqui vai aparecer o quê? Strokes Mode. Aqui do lado vai ter as armaduras. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês. Aqui do lado vai aparecer as armaduras que você está usando. E logo embaixo as poções que você tem. Beleza? Mas basicamente é isso. Se vocês quiserem adicionar outras coisas, você pode ficar mexendo aqui no mod. Ficar brincando aqui. Tentar achar alguma coisa. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí, mano. E o próximo vídeo é um vídeo de HG muito da hora. E é nóis, mano. Muito obrigado. Valeu, falou e fui.